Pai do Senhor, igreja, abrimos nossas bíblias, Isaías, capítulo 43, a partir do versículo 10. Vamos ler alguns versículos aqui, para nossa meditação nesta noite. Isaías, capítulo 43 e versículo 10 a seguir. Glória a Deus. Dá friozinho, mas Deus vai nos esquentar nesta noite. Glória a Deus. Quantos acharam, amém? Então diz assim a palavra de Deus. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que eu saibas e me criais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim, nenhum haverá. Eu sou, eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei e eu salvei, e eu fiz ouvir. A Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou o Deus, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Amém. Graças a Deus. Moramos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, te agradecemos pela tua bondade e pela tua misericórdia. Te damos graça, Senhor, nessa noite, porque estamos aqui com tua misericórdia. Não é porque nós queremos, Senhor, o Senhor que nos concedeu. Então, meu Pai, aqui está, nessa mão aqui, Senhor, sendo apresentado diante de todas essas necessidades, essas dificuldades. O Senhor é o Deus do ontem, do hoje e do eternamente. Nós cremos no teu poder, Senhor, e por isso entregamos tudo em tuas mãos. Seja feita a tua vontade, Senhor. Nada escapará das tuas mãos, Senhor. Então, meu Deus, em nome de Jesus, eu já te agradeço desde já, porque eu creio no teu poder. Graças a Deus. Amém.